Olá aluno, bem-vindo à disciplina semântica do curso de licenciatura em letras português. Meu nome é Rosana de Vilhena Lima, professora especialista responsável pela disciplina. Sou licenciada em letras portuguesas pela UFIS, especialista em língua portuguesa pela Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro. Especialista em língua brasileira de sinais pelo Instituto Superior de Educação de Alfonso Cláudio e mestre em linguística, também pela UFIS. Atualmente, leciono língua portuguesa na rede municipal de Vila Velha. Nesta disciplina serão trabalhados conceitos fundamentais para o estudo da semântica, como, por exemplo, a pressuposição. Será delimitado o campo de estudo da semântica, principalmente em relação ao campo de estudo da pragmática. Veremos algumas operações semânticas básicas, como as descrições definidas, a negação, a quantificação e a comparação. Questões de intencionalidade também serão abordadas, através da progressão temporal e da modalidade. A bibliografia da disciplina tem como base o material didático produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Você realizará as atividades propostas a partir desse material e de outros textos disponíveis na plataforma. O valor total das atividades avaliativas é de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma. 40 pontos de atividades realizadas no ambiente virtual e 60 pontos divididos em duas atividades presenciais, com um valor de 30 pontos cada. Para o bom andamento de seus estudos, é imprescindível que todos os prazos sejam respeitados. Você deve acessar o ambiente virtual de aprendizado diariamente, ler o material disponível, participar dos fóruns e buscar orientação dos tutores sempre que precisar. Espero que o estudo da semântica seja prazeroso para você. Dedique-se, organize-se, envolva-se com a disciplina. Sua participação é indispensável. Sucesso nos estudos. Um abraço.